Olá pessoal, vamos para mais uma questão, questão de ciências 2020 da Selecom, que fala sobre recursos naturais que são classificados em renováveis e também não renováveis. Em relação aos renováveis, pode-se considerar como sendo qual dessas quatro alternativas corresponde a um recurso natural renovável. Em relação a esse conceito, os recursos naturais podem ser classificados como renováveis, que são aqueles que você usa, e o uso não compromete a disponibilidade desse recurso para um novo uso, ok? Então, diferentemente dos não renováveis, que na medida que você usa, você está o que? Você está esgotando, está reduzindo a quantidade desse recurso, beleza? A energia geotérmica é uma energia que provém do interior da Terra, beleza? Do calor do interior da Terra. E essa energia é uma energia considerada renovável, beleza? E essa energia, esse calor, se vapor da água, consegue mover turbinas, sonar geradores de energia. Assim como a energia geotérmica, nós temos também a energia eólica, que é a energia proveniente do vento, a energia da biomassa, da quebra da matéria orgânica, também a energia do represamento de rios, a energia hidrelétrica, a energia das marés, a energia solar, tudo isso são exemplos de energia renovável, de recursos naturais renováveis, beleza? Enquanto que o carvão, o gás natural e o petróleo são exemplos de energia não renovável, que vem de onde? Da queima de combustíveis fósseis, beleza? Além de serem não renováveis, é um tipo de energia suja, considerada como suja, porque libera gases do efeito estufa. Portanto, a nossa resposta é a letra A. Bom, espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos. Se vocês estão gostando do canal, se inscreve, curte, comenta, para vocês também estarem sempre recebendo materiais de concurso público para a educação, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!